Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Os exames nacionais tiveram início hoje em todo o país, os exames nacionais no subsistema de ensino geral. O processo de avaliação envolve os alunos da sexta, nona e décima segunda classes. Em Luanda, o primeiro dia foi marcado por ausências de alunos em alguns centros. Realizar um exame é o momento de demonstrar o que foi aprendido durante o ano letivo. Estes alunos que realizaram hoje o Exame Nacional de Língua Portuguesa da sexta classe afirmaram que a prova estava acessível. No princípio, eu tinha medo, né? Tinha medo, pensei que a prova poderia ser tão difícil porque era a minha primeira vez a fazer um exame. Mas quando eu cheguei lá, vi que a prova morreu. Foi uma coisa fácil, né? Não quer dizer que devemos parar de estudar, devemos sempre dar o nosso melhor. Sim, a prova foi fácil. E já estou pronto para a prova que vai vir amanhã. Eu achei que fosse difícil porque é o meu primeiro ano a fazer exame. Mas a prova foi muito fácil. Correu muito bem, foi muito fácil. Sim, estudei muito. Saiu sobre os substantivos e verbos. Teve início hoje, em todo o território nacional, a segunda fase dos exames nacionais do ensino geral da sexta, nona e décima segunda classe das escolas públicas, público-privadas e privadas do país. Este encarregado de educação, que levou o seu filho para realizar o exame, disse que se preparou com antecedência para que seu educando não atrasasse. Eu, durante a noite, acordei três vezes a calcular as horas, só para que ele não atrasasse. Graças a Deus, acordei no momento exato e consegui trazer ele para aqui. O diretor da escola primária, Canine B, garantiu que cadastraram cerca de 300 alunos para a realização dos exames. O nosso centro de exame cadastrou, para a plataforma geral, para os exames nacionais, 383 alunos. E nessa altura, são 383 alunos que estão a realizar os exames nessa escola. De 11 salas, com dois vigilantes em cada sala também, num total de 26 vigilantes. E 11 salas, cada sala com 35 alunos. No centro de exame do Casquel do Buraco, onde foi realizado o exame da nona classe, o primeiro dia foi marcado por algumas ausências. Cadastramos 348. Dos 348 alunos, hoje, primeiro dia, realizaram a prova 250 alunos. A prova decorrou bem. Deixo o recado dos pais que estejam calmos e sejam um bocadinho mais atencioso com o horário de entrada dos meninos. O diretor da escola 1108, Monte Sinai, informou que o primeiro dia foi marcado por alguns constrangimentos e avança o calendário das provas para a 12ª classe. Hoje, o centro 1108, nesse caso, Monte Sinai, 12ª classe, realizou a prova de língua portuguesa nos cursos de Ciências Físicas e Biológicas e Ciências Econômicas e Jurídicas. Sendo o primeiro dia da realização do exame nacional, a prova ocorreu de melhor forma possível, não obstante alguns constrangimentos próprios do primeiro dia, mas tivemos a presença dos alunos. Nós teremos a prova de Geografia para o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas e a prova de Matemática para o curso de Ciências Físicas e Biológicas, se a memória não me atreçou. E no Ambo estão a ser submetidos ao exame nacional mais de 10 mil alunos. A adesão no primeiro dia naquela região do país foi satisfatória. Vale lembrar que o Ambo é a província responsável pela correção e divulgação dos resultados de provas de outras províncias, como as Lundas Norte e Sul, o Moxique, o Bié, o Quanto Cubango e também o Cunano. São alunos do regime geral da 6ª, 9ª e 12ª classes. Em avaliação em mais um final do ano letivo 2023-2024, nesta segunda fase, foram selecionados seis municípios num processo que se requer excelência. Para esta segunda fase de generalização dos exames nacionais, a província do Ambo foi abrangida com seis municípios e para tal estão selecionados 10.996 alunos da 6ª classe, da 9ª classe e também da 12ª classe. Estes alunos selecionados para a 6ª classe serão submetidos à avaliação nas disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Os alunos da 9ª classe serão submetidos a exames de língua portuguesa, matemática e física. Para os alunos da 12ª classe, língua portuguesa, matemática, história e geografia. Na nossa ronda por algumas escolas, os alunos falaram do nível de preparação para os dias de prova. Graças a Deus as preparações foram boas, porque os professores foram nos antecipando e deram já alguns conteúdos que serviram de revisão, então o preparo foi bom. Já que temos que estudar o conteúdo da décima, décima, primeira e décima, segunda, a gente tenta se preparar no máximo que a gente pode. A preparação foi boa, até porque os nossos professores no decorrer do tempo nos ajudaram bastante. Na verdade tivemos uma boa preparação, principalmente na área de matemática e acho que tudo vai correr bem. Nós tivemos que rever todos os conteúdos, nesse caso, em língua portuguesa, de forma geral, os pronomes, os substantivos. O AMBO é o centro regional para avaliação e divulgação dos resultados do Exame Nacional. Foram selecionados para o processo de vigilância às provas 833 vigilantes. Temos também 357 classificadores. São estes que irão efetivamente processar os exames, ou seja, fazer as correções de acordo às normas estabelecidas para este grande evento nacional. de notar que o AMBO é um centro regional. As províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Bié, Quando Cubango e Cunene enviarão os seus exames aqui para serem corrigidos, para serem trabalhados no sentido de o AMBO divulgar e processar, digamos, os resultados destas províncias. Giração Jornal, segunda-feira, vandalização de bens públicos, debates para a aprovação da proposta de lei que criminaliza os atos que tiveram início na Assembleia Nacional. Reposição de equipamentos sociais por conta da vandalização, cálculos e reações sobre o impacto na gestão de recursos. Serviços de identificação nota da população sobre os constrangimentos e melhorias no processo de tratamento de documentos, caso específico do bilhete de identidade. Ministério do Interior, 45 anos, renovação de compromisso, marca a jornada de celebração. Visão de Angola sobre a gestão dos recursos hídricos. Detalhes sobre a participação de Angola na Conferência Internacional de Alto Nível. Também a principal matéria-prima do país, oscilações no mercado internacional. O preço do barril voltou a casa dos 70 dólares. Resumo da atualidade internacional e desenvolvimento. Sobra a situação em França depois das eleições do Parlamento Europeu. Não falta o desporto com as novidades que marcam o dia no país e além fronteiras. É o GiraSol Jornal. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. A velocidade do tempo. Superações históricas. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 letras de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o seu trabalho que dura 2 dias, 3 dias. GiraSol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Seguimos para a província do Ije. A nossa equipa passou pela regidoria de Unsundi. É uma localidade afeta ao município do Songo, que precisa de escolas em melhores condições para acolher os alunos. Dificuldades inúmeras vivem as famílias da regidoria de Unsundi e em outras que compõem o município de Songo, na província do Ije. Na localidade, não existem escolas de raiz. Os alunos aprendem o ABC nessas salas de aulas adaptadas até a nona classe. Os mais jovens pedem a implementação de centros de formação profissional. Há um momento aquela vontade, a gente tem, mas não há possibilidade, porque há um momento o caminho está muito mal e a gente tenta lutar para fazer qualquer coisa para poder subir a cidade e continuar a se formar, mas não há possibilidade, porque aqui não há nada de centro de formação. Sim, com centro de formação aqui, a gente vai ter a possibilidade de subir até lá para poder fazer qualquer coisa, mas a falta mesmo de centro de formação aqui é um dos motivos mesmo que está a fazer com que muitos jovens estão a ser perdidos. As crianças estão a estudar, mas pronto, estudam no ar lento. Não temos escola, aqui embaixo das árvores, nas cabanas de ramo de palmeira, onde costumam estudar. Por acaso, temos o ensino primário e primeiro ciclo, da pré até a nona classe. Composta maioritariamente por uma população camponesa, a falta de água e postos de saúde são das necessidades primárias na comunidade. O terceiro ponto, também, se proviveram, nós não temos postos de saúde. Aqui a gente está sofrendo com doenças, se alguém está doente para ir no hospital do som, no uís, a gente tem que levar tipoia, no quilômetro, até no macoco. Aqui o povo tem que sofrer malária, tem que sofrer as crianças, principalmente a malária aqui na área, sempre estamos mal. A falta de via de acesso, a falta das escolas, principalmente o posto médico, não temos aqui. Faz de conta, andamos mesmo, procurando muita distância para não chegarmos onde tem assistência médica. A comunidade de Insunde, geograficamente, delimita-se com os municípios de Bembe, Damba, Mucaba, Bungo, Ambuila e no sul, com o Uije. Está escasso o gás da cozinha na província de Cabinda. Alguns refendedores já falam em alterar os preços. O governo da província alerta que para os especuladores serão tomadas medidas de responsabilização. A população em Cabinda pede à Sonangola aumento dos níveis de fornecimento de gás de cozinha. De algum tempo a esta parte, que já se tem verificado dificuldades na obtenção deste produto. Facto que tem vindo a criar constrangimentos no seio das famílias. Os munícipes que falaram a nossa reportagem pedem às autoridades a reverem a situação face às dificuldades do dia a dia. 1.300. Mas quanto é que deveria procurar? 1.200. Cheguei e, segundo eles, o gás é só amanhã, somente amanhã. Em plena segunda-feira é meio complicado. Final de semana são os dias em que as famílias consomem mais o gás e numa segunda-feira faltar gás é complicado. É só para dizer que a Sonangol possa melhorar no fornecimento de gás. É meio complicado. Que redobre mais os trabalhos lá na Sonangol para abafar esse problema porque a população está a crescer. Com poucos postos, cria mais a procura de gás. Cria mais aquelas coisas ali de falta de gás porque há poucos postos em cabina. Os revendedores de gás destacam as dificuldades que encontram no processo da transportação e ponderam a alteração do preço da venda de gás de cozinha. O que é que está a acontecer? Fizemos um investimento, mas não temos capacidade de repor e manter a nossa atividade. Porque estamos todos os dias a empobrecer. Todas essas questões nós apresentamos no caderno e sugerimos o preço que seria ideal para nós continuarmos a trabalhar. 1.600 quantas a garrafa. As dificuldades na obtenção de gás de cozinha ao nível da província de Cabinda continuam. Algumas famílias vão enfrentando dificuldades. Por outro lado, os operadores que atuam na transportação deste produto do terminal até aos postos de venda alegam que as dificuldades também que encontram no processo da transportação concorrem para que esta situação seja notável. E pensam numa possibilidade de alteração do preço de gás de 1.200 para 1.600. O governo já se pronunciou quanto a isto, tendo advertido que quem tentar o fazer estará infringindo a lei. O preço de gás nos depósitos que o governo angolano definiu, a garrafa de gás é 1.200. Aquela garrafa de 12 quilogramas. E aquele de 5, de 50 está por aí 5.100. Esse é o preço oficial. Então o preço oficial, quando a associação pede para mudar o preço atual que se pratica, não é por ânimo leve que deve ser mudado. Isso tem que requerer os pressupostos legais. É isso que nós estamos aqui a vos transmitir. Que deve haver um pressuposto legal para que o preço oficial... Não existe preço de frente nas províncias. Não. Não existe preço de frente. O preço que o país definiu é 1.200. A conferência de imprensa realizada nesta cidade concluiu que o preço da comercialização do gás de cozinha continua inalterado no valor de 1.200 quãs à botija de 12 quilogramas. E olhamos agora para os serviços de identificação aqui em Luanda com a nota da população sobre os constrangimentos e melhorias no processo de tratamento de documentos com caso específico do bilhete de identidade. Em alguns postos de emissão do documento ainda se verificam enchentes. O intervalo de tempo entre a solicitação e a entrega é de, no mínimo, 7 dias. Mas há quem tenha de esperar por mais. Há mais ou menos três anos, tratar o bilhete de identidade era uma das tarefas mais difíceis, caracterizada por espera exaustiva e, em muitos casos, com grandes movimentações de um extremo para outro. Atualmente, os tempos mudaram. Com a implementação do Programa de Simplificação de Atos e procedimento da administração pública, medida instituída pelo Estado, a busca pela identidade e cidadania tornou-se mais fácil. Nós chegamos aqui antes das seis da manhã, chegamos aqui, recebemos o RUP e depois fomos no banco a pagar o preço. Neste posto de identificação, perto de 7 mil bilhetes já foram emitidos de janeiro a maio desse ano. Além das renovações, a procura é caracterizada maioritariamente por pais e encarregados que buscam adquirir o documento para crianças que atingem a idade escolar. Outros, por sua vez, procuram o local como alternativa, já que não é em todo o posto que se consegue tratar o documento, com celeridade. Levei o máximo sete dias. Foi um processo rápido. Um outro deste que eu já havia passado só foi no Cazenga, porque tem aquela situação de já encontrar as pedras no lugar, para fazer a marcação, já que tu não encontras. Se alguns conseguem, outros não têm a mesma sorte. E, em alguns casos, nem mesmo a sentinela às primeiras horas da matina resolve o problema. Estava aqui o atendimento, está péssimo, está mesmo péssimo, porque eu acordei cinco horas, eu cheguei aqui, de princípio eles fizeram a cobrança da cópia para poder depositar lá no banco, fizeram, e depois o pessoal está-se atendido. E nós vimos que o número já é reduzido, praticamente o atendimento está-se um pouco o mesmo rápido, e o número é reduzido, já praticamente são 11 horas, e eles largam-se 15 horas. Então, praticamente, só ficamos oito ou nove pessoas, e eles já não querem mais atender. Agora, nos perguntamos, essas novas pessoas que ficaram e ainda é cedo, vão voltar a ser em casa sem ser atendido? No posto de emissão do Largo dos Ministérios, segundo o organismo, o processo corre na normalidade. Nós, no período do mês de maio, no mês de maio tivemos um número de 1.600 bilhetes emitidos, na qual 157 foram bilhetes emitidos pela primeira vez, e tivemos um número de 195 certificados de registro criminal emitidos. Os requerentes vêm, são atendidos, com maior normalidade. Fora as dificuldades em conseguir ou não o documento, outros, simplesmente, tratam e não mais levantam o bilhete, nos postos de emissão. Nós temos um ficheiro com mais de mil bilhetes por levantar, então, quem emitiu o bilhete aqui, venha, por favor, levantar os bilhetes. Este é o apelo que nós, aqui no posto de maio do Largo dos Ministérios, temos a fazer a todo o requerente que tenha emitido o bilhete e até hoje não fez o devido levantamento. Urgências Médicas, o fim de semana foi de uma agitação razoável em alguns dos principais hospitais de Luanda. O diagnóstico é dominado por doenças do fórum respiratório, em função da época, mas a malária não sai do topo. No último final de semana, mais de 5 mil pacientes deram entrada ao banco de urgência de algumas das principais unidades sanitárias da capital do país. Por exemplo, no Hospital Geral dos Cajueiros, município do Cazenga, foram atendidos mais de 2.735 utentes, dos quais 135 foram internados e 20 pacientes foram a óbito, em consequência de diferentes patologias. A nossa média em 72 horas vai entre 4.000, 4.200, 4.300 doentes em 72 horas. Esse hospital não é municipal, esse hospital é geral. Primeiro, a primeira que nós nos encontramos num município em que anteriormente era chamado mais populoso, mas foi ultrapassado pela Viana agora, é dizer que continuamos a ter muitos ferimentos no fim de semana, muitos ferimentos por arma branca, sobretudo, acidentes de deviação, mas nós não temos esse serviço aqui de ortopedia funcional, mas temos serviço de cirurgia a funcionar, embora não realizar cirurgias porque o bloco operatório está em obras. Quando recebemos esses pacientes, normalmente nós transferimos para o Hospital Josina Machel, o Hospital do Prenda, o Hospital Geral de Luanda. Saímos do Hospital Geral do Cajueiro para o Hospital Neves Bendinha, especializado no tratamento de pacientes com queimaduras. Aqui, apesar da relativa tranquilidade, a unidade registrou dois óbitos. Foram atendidos um total de 35 pacientes, sendo crianças 18, adultos 17, do qual resultou em sete internamentos, sendo três crianças e quatro adultos. Infelizmente, tivemos dois falecidos. Um paciente que encontrava-se na UCI, sendo criança, com queimaduras avaliadas em 30% da superfície corporal queimada. O não cumprimento das recomendações médicas é um dos problemas apresentados pela diretora clínica desta unidade sanitária. Por aqui, registam-se vários casos desta natureza. Por exemplo, este paciente vive na província do Bengo, voltou pela terceira vez a este hospital. A malária e as agressões físicas estiveram no topo dos casos durante o final de semana no Centro de Referência, conhecido como Ana Paula, no município de Viana. Atendeu um total de 1.013 utentes, dos quais 159 malária, 14 doenças respiratórias agudas, 21 casos de síndrome gripal, 20 casos de agressão física, 5 casos de acidente de viação, do cacimbo ao tempo de frio. São propícias essas doenças, doenças respiratórias agudas, o síndrome gripal. Essas doenças são muito frequentes nessa altura. França, situação depois das eleições do Parlamento Europeu, em destaque. Mais da frente, não perca. A reposição de equipamentos sociais por conta da vandalização chega a custar muito caro aos cofres do Estado e as contas são calculadas em vários milhões de dólares. E sobre o assunto, temos reações mais voltadas para o impacto na gestão de recursos públicos. O setor da educação é um dos mais afetados. Medidas mais rigorosas para prevenir e punir o vandalismo em bens e serviços públicos, punir os infratores diretos desses atos, bem como aqueles que instigam, financiam ou apoiam tais ações, vão ser aplicadas nos próximos tempos. Após a aprovação do relatório parecer conjunto da proposta de lei dos crimes de vandalização de bens e serviços públicos, que poderá vir a ser punida com penas de 20 a 25 anos de prisão, vários cidadãos consideram a medida positiva a julgar pelos seus benefícios diretos para a população. Uma vez que temos estado a ver muitos bens públicos a serem vandalizados, nós, a sociedade, estamos preocupados. Um bem que o Estado vai renovar ou vai fazer logo de primeira, depois vimos passado algum tempo, esse bem é obstruído, é vandalizado. Isso são atitudes muito, muito reprovadas. E também é muito importante, porque muitas das vezes nós como cidadãos, nós como povo, reclamamos sempre de energia, reclamamos sempre de bens públicos, como transportes públicos, e nós como jovens, como a jovem força motriz do país, devemos valorizar esses bens públicos. Então, apelo aos jovens, apelo ao cidadão, devemos valorizar nossos bens públicos. Por exemplo, o táxi está um pouquinho caro, para mim, né? Mas quando eu vou apanhar o outro carro, é menos preço. Apesar que subiu mais um bocadinho, mas é menos preço que o táxi. Então, quando se encontra alguém a estragar, então tem que ser penalizado. Veio em boa hora, porque de fato temos constatado muita vandalização, principalmente por parte de jovens, por parte de delinquentes, pessoas que não têm consciência e não sabem aproveitar aquilo que são os bens públicos. É de parabenizar o nosso governo por esta aprovação magnífica, que de fato vai repercutir em bom feito, e os cidadãos serão mais conscientizados de que a vandalização desses meus públicos será punida no termo da lei da Constituição. Os setores da energia e transportes são dos mais visados pelos amigos do alheio. A título de exemplo, estão os fixadores e as locomotivas dos caminhos de ferro de Luanda, que só este ano já teve prejuízos acima dos 13 mil milhões de quanzas. Muitos deles reincidentes e que vêm nessa vandalização do caminho de ferro, muitas vezes até formas de desenvolverem outras atividades criminosas, como, por exemplo, a retirada do material ferroso como os fixadores da linha férrea. Nesses primeiros meses, estamos a falar em mais de 13 mil milhões de quanzas como prejuízo causado por todos os atos do vandalismo, quer contra os comboios, que são o material circulante, quer contra a infraestrutura, que é a linha férrea, as estações, e também o prejuízo causado pela inatividade dos meios circulares, dos comboios. A END, a Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, o ano passado, viu vários dos seus recursos destruídos por cidadãos que, por ilunia do destino, acabaram por morrer. Os prejuízos são avultados. Só em 2023, a END gastou, por via do Estado Angolano, mais de 5 mil milhões de quanzas para a reposição de bens que foram vandalizados. São recursos que seriam aplicados, portanto, a novas zonas que não têm energia. Falamos aqui de PT's vandalizados, armários de distribuição, cabos de energia que são roubados todos os dias, então, são custos muito avultados. Aproximar-se de instalações elétricas tem as suas consequências graves e uma delas é mesmo o perigo de perder a vida. Daí o nosso apelo aos cidadãos que não enveredem por esse tipo de práticas, porque, para além dessas medidas criminais que podem ser alvos, têm o bem maior, que é o bem-vida, que podem perder no âmbito das suas ações. E na Assembleia Nacional, os deputados aprovaram hoje, na Generalidade, o relatório parecer conjunto da proposta de lei que criminaliza os atos de vandalização dos bens públicos. O documento segue agora para aprovação no plenário. A pena máxima prevista na proposta de lei é de 25 anos e a mínima é de 3. A proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos está em processo de aprovação na Assembleia Nacional. Quando for aprovada, a lei irá impor penas de 20 a 25 anos de prisão para aqueles que destruírem infraestruturas de transporte rodoviárias, ferroviárias e náuticas. O primeiro passo foi dado pelos deputados, que aprovaram por unanimidade o relatório parecer conjunto na Generalidade, com 37 votos a favor. A principal mensagem por trás da proposta é a moralização da sociedade. Esta semana ainda ouvimos o senhor Kandakanda, que é o presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Luanda, a mostrar-se muito desgastado com os níveis de vandalização que vai acontecendo a nível dos caminhos de ferro. Não só aqui em Luanda, é preciso que se diga, não é só aqui em Luanda que vai acontecendo isso, mas no Caminho de Ferro de Moçambos, no Caminho de Ferro de Benguela, não é possível retirarem-se comunicações dos caminhos de ferro que podem provocar acidentes graves. É uma preocupação para todos, nós cidadãos angolanos e não só. A vandalização, isso prejudica a cada um de nós. Então, procuramos a tomada de consciência das pessoas, procuramos formas de poder educar a consciência e assim termos uma sociedade sã. É nosso objetivo, como agente pastoral, despertar a consciência dos fiéis. A nova lei estabelece penas específicas para diferentes tipos de crimes contra bens públicos. Por exemplo, quem danificar ou destruir infraestruturas eletrônicas de comunicação, elétricas, hídricas ou de saneamento, poderá cumprir de 3 a 20 anos de prisão, dependendo do valor do dano. Tem que haver mesmo penas pesadas, e a única forma, julgo, que é mais fácil de resolver isso é criminalizar mesmo, é tomar medidas sérias para quem tem esses atos. Nem que sejam os seus mandantes ou os que pedem para fazer isso, para terem negócios de cabos elétricos. Portanto, há que tomar uma medida séria, e essa posição que o Executivo está a tomar é bem-vinda. A subtração de bens públicos será penalizada com 3 a 15 anos de prisão, dependendo se o dano for diminuto, elevado ou consideravelmente elevado. Todos os anos você tem que colocar carteiras de novo, quadros, computadores, tudo de novo. Porque alguém lembra-se de retirar algo que é de todos, algo que é para poder levar uma educação boa e condigna aos nossos filhos, aos nossos netos. Não pode ser. A única forma que julgo ser necessário é mesmo uma ampla mobilização social. Somos todos nós, nos bairros, estarmos vigilantes com aquilo que é o bem de todos. Além disso, a legislação inclui penas de 10 a 15 anos para transformação e exportação ilegal de bens públicos. As penas serão agravadas se os crimes forem cometidos por titulares de cargos políticos em associação criminosa com violência ou trabalho escravo. A lei também prevê multas para pessoas coletivas e a possibilidade de expulsão do país para cidadãos estrangeiros condenados por esses crimes. Está em passos avançados o projeto de construção da Basílica de Nossa Senhora da Mochima, empreitada esta orçada em mais de 10 mil milhões de quasas. A garantia do reitor do santuário, que foi hoje recebido em audiência na Assembleia Nacional. Durante o encontro de cortesia com o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Kununoka, o líder do santuário da Mochima, discutiu a preparação da peregrinação à Mochima. Como o santuário tem vindo a viver e também nessas vésperas da peregrinação, enfim, esperemos que dentro da nossa conversa, que houve, possamos nos sentir regojejados vendo o nosso objetivo concretizado. O padre atualizou o líder parlamentar sobre o progresso da construção das obras da Basílica da Mochima, que está orçada em 10,9 mil milhões de quasas. Está a caminhar bem, conforme nós acompanhamos desde o princípio do lançamento da primeira pedra. Apesar de alguns transtornos, isso é normal, acontece, está em um bom ritmo. Esperemos que as coisas se concretizem. O objetivo é que daquilo que se disse seja concretizado e é sempre um ganho para o país e para a vila da Mochima. Quem também foi recebido na Assembleia Nacional foi o presidente da Associação de Voluntários para o Progresso de Angola, onde levou preocupações no seio da juventude. O que é preocupado nesse momento é olharmos para a nossa juventude e entendermos que cada um de nós tem a responsabilidade de, com seu saber, fazer Angola e contribuir. Então, temos aqui a questão da formação, temos aqui a questão que está relacionado com o primeiro emprego, a habitação. Então, queremos juntos, dos esforços já existentes, ajudar a nossa juventude e não só. Esses encontros demonstram a interação entre líderes religiosos, organizações da sociedade civil e representantes governamentais, ressaltando a importância do diálogo e cooperação entre as instituições. A visão de Angola sobre a gestão dos recursos hídricos está a ser apresentada na 3ª Conferência Internacional de Alto Nível, que teve início hoje no Tajiquistão. Representa o chefe de Estado no evento, a vice-presidente da República, Esperança da Costa. Barragem de Nurek, considerada a maior do Médio Oriente e a mais alta, com 300 metros de altura, localizada a mais de 60 quilômetros de Dushambe, capital de Tajiquistão, mereceu nesta segunda-feira a visita da vice-presidente da República, que após uma recepção tradicional da região, constatou o seu funcionamento. Esperança da Costa percorreu pelas diferentes áreas de operação da barragem e recebeu esclarecimentos sobre o funcionamento desta importante infraestrutura. A barragem tem uma capacidade de 3.000 megawatts e permite a exportação de energia e água para os países vizinhos, com destaque para a República de Uzbequistão e Afeganistão. A estação de Nurek está a produzir por volta de 65% de eletricidade para atender à necessidade local. De acordo com informações do diretor adjunto da barragem, este gigante hidroelétrico está desde 2019 a beneficiar de obras com vista à modernização. A sua conclusão vai permitir um aumento na sua capacidade para 12%, saindo de 3.000 para 3.375 megawatts. Diz Realçar, que é a empresa que trabalha no processo de modernização de equipamentos da barragem de Nurek, a maior do Médio Oriente, é a mesma que trabalhou na barragem de Laúca. O secretário de Estado das Águas, que integra a delegação angolana chefiada pela vice-presidente da República, salientou o potencial da barragem e destacou a possibilidade de cooperação entre Angola e Tajiquistão no domínio da energia, sobretudo no âmbito da formação de quadros. António Belsa da Costa referiu que a participação de Angola na Conferência Internacional de Alto Nível em Duchambe vai permitir a partilha de experiências no domínio da gestão de recursos hídricos. A visita da vice-presidente da República à barragem de Nurek inscreve-se no âmbito do Programa de Participação de Angola à 3ª Conferência Internacional sobre a Década Internacional de Ação e Águas para o Desenvolvimento Sustentável 2018-2028. O INAMET garante que Angola possui equipamentos modernos capazes de detectar ocorrências de abalos sísmicos. Segundo o Instituto, o investimento feito pelo Executivo neste sentido permite a previsão tanto no país como em outras latitudes. Em Angola, as atividades sísmicas não são muito frequentas. Apesar disso, o país dispõe de equipamentos modernos capazes de detectarem a ocorrência de abalos sísmicos não só em território nacional como também em outras latitudes. Este feito foi alcançado graças ao investimento feito pelo Executivo nos últimos tempos no âmbito do projeto de modernização do Instituto Nacional de Materiologia e Geofísica, INAMET. Segundo uma nota do INAMET, a que tivemos acesso, este investimento permitiu dotar o país de uma rede nacional sísmica, moderna e com equipamentos de última geração. Várias estações sísmicas foram instaladas em vários locais do território nacional. O documento avança ainda que a mais recente estação sísmica foi instalada no município da Caala, província do Ambo, que vai entrar em funcionamento ainda este mês. O INAMET revela que está em curso o processo de instalação de mais estações sísmicas que deverá ocorrer ainda este ano. Recordar que o mais recente abalo sísmico, de magnitude 5.4 na escala de Richter, no país, foi registado no dia 5 deste mês com o epicentro a cerca de 142 quilómetros da cidade de Moçámedes, província do Namib. O tremor de terra foi sentido também nas províncias de Benguela, Quanzasul, Uambo, Bié e Huila, causando danos materiais. O primeiro de todos os passos. Quando ela me surpreendeu, que estava grávida, eu fiquei mesmo muito triste. Início do percurso. Quem lhe dá confiança tem que ter essas três coisas. Amor, paciência e afeto. Um filho com atenção especial é uma escola. Quando eu não estou no meio delas, eu também me sinto isolada. Hoje o bebê tem um ano e um mês. Especial Júnior A criança precisa ser protegida. Exclusivo A criança é como uma flor Vamos cuidar da criança como flor Giração ao jornal. Primeira edição da semana. No próximo bloco, o olho sobre o... A principal matéria-prima do país. Os últimos dias têm sido de baixa no mercado internacional. E ainda hoje, desenvolvimento sobre a situação em França, depois das eleições do Parlamento Europeu. Não perca o resumo dos assuntos que marcam a atualidade internacional. É daqui a pouco. Voltamos a seguir. Até já. Regresso da atualidade. Outra vez, boa noite. Olhos fora de porta. Conselho de Segurança da ONU vota hoje proposta de cessar fogo dos Estados Unidos na faixa de Gaza. Pois é, o assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora com a Edna Firmino. Edna já aqui está. Boa noite, Edna. Olá, Kina. Simeão, boa noite. Olá, Edna. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O Conselho de Segurança da ONU vota hoje um projeto de resolução dos Estados Unidos da América que apoia a proposta de cessar fogo na faixa de Gaza. A última versão do texto saúda a proposta de cessar fogo anunciada 31 de maio pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e apela a ambas as partes que apliquem integralmente os seus termos, sem demora e sem condições. Numa primeira fase, o plano prevê um cessar fogo de seis semanas, acompanhado de uma retirada israelita das zonas densamente povoadas de Gaza, a libertação de alguns reféns raptados durante o ataque do Hamas e de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Outras totas internacionais acompanhem. O número de mortos aumentou para 41 após um ataque na sexta-feira por supostos rebeldes islâmicos em algumas vilas no leste da República Democrática do Congo. Informou nesta segunda-feira um porta-voz do exército cungolês, elevando o número total de vítimas no país para mais de 80 desde terça-feira. Segundo o tenente-coronel Maike Hazukai, porta-voz do exército na província do Quivo do Norte, o ataque de sexta-feira à noite nas aldeias de Masala, Mapassana e Mahini foi realizado por membros das Forças Democráticas Aliadas. Na sexta-feira, 13 corpos foram encontrados na aldeia de Makobu, o que elevou para 82 o número total de pessoas mortas por supostos militantes das Forças Democráticas Aliadas desde terça-feira. As Forças Democráticas Aliadas têm origem no vizinho Uganda e é alegadamente responsável por vários ataques na área durante a semana passada, incluindo um na aldeia de Masawi, que matou 17 pessoas, informaram os líderes da sociedade civil. O número de pessoas deslocadas internamente no Sudão, que está em guerra desde abril de 2023, já ultrapassou os 10 milhões, anunciou nesta segunda-feira a Agência das Nações Unidas para as Migrações. A Organização Internacional para as Migrações adiantou que o número inclui 2,83 milhões de pessoas expulsas das suas casas antes do início da guerra atual, devido a múltiplos conflitos locais nos últimos anos. De acordo com a organização da ONU, a situação de mais de 10 milhões de pessoas deslocadas, mais da metade das quais mulheres e mais de um quarto crianças com menos de 5 anos, é já considerada a pior crise de deslocação interna do mundo. A guerra no Sudão já causou mais de 30 mil mortos, segundo os dados da União Médica Sudanesa. Cerca de 90 países e organizações, metade dos quais europeus, confirmaram a sua presença na Cimeira da Paz na Ucrânia, organizada pela Suíça, nos dias 15 e 16, na qual a Rússia estará ausente, adiantou hoje a presidente suíça. A Cimeira terá como objetivo traçar um caminho para uma possível paz, quase 28 meses depois das forças russas terem invadido a Ucrânia e a guerra ter continuado. Moscovo não foi convidado, mas afirma que não teria comparecido de qualquer forma, uma vez que a conferência se baseia nas propostas de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a Rússia rejeita. Além fronteiras, as notícias passam também hoje por desenvolvimento sobre a situação em França. Depois das eleições do Parlamento Europeu, o presidente francês convocou eleições antecipadas. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou a dissolução do Parlamento após a subida da extrema-direita e convocou novas eleições. Emmanuel Macron reconheceu que o seu partido Renascimento não obteve um bom resultado. Alcançou apenas 15,2% dos votos, abaixo do União Nacional de Extrema-Direita de Marine Le Pen, que venceu as europeias em França com 31,5% dos votos. Macron acedeu ao desafio lançado pelo líder da extrema-direita, Jordan Bardella, de 28 anos, para que dissolvesse o Parlamento. O líder francês disse que consultou o artigo 12º da Constituição e decidiu assinar o decreto que convoca as eleições legislativas, marcando a primeira volta para o dia 30 de junho e a segunda volta para 7 de julho. As eleições legislativas estavam previstas para junho de 2027, dois meses depois das eleições presidenciais. Marine Le Pen saudou a decisão de Macron e garantiu que a União Nacional está pronto para assumir o poder, caso os franceses assim o decidam pelo seu voto. As votações de 30 de junho e 7 de julho poderão, pela primeira vez, dar muito poder à União Nacional de Extrema-Direita se eles conseguirem transformar a sua crescente popularidade em uma vitória também em casa, onde a votação seria sobre a confiança de que eles poderiam comandar um grande governo europeu. A União Nacional, formação de extrema-direita, já tinha ganho as eleições europeias de 2014, com 24,86%, e 2019, com 23,34%, mas por margens mais estreitas. Está contada a oportunidade internacional. Nós voltaremos amanhã aqui, Ana e Simeão, em continuação do último jornal. Obrigada, Edna, por essas informações. Amanhã estamos juntos. Com certeza. Estamos juntos. O Porto de Luanda lançou hoje um programa de sustentabilidade baseado fundamentalmente em três eixos. Nomeadamente ambiente, consciencialização e juventude. O programa tem o suporte financeiro avaliado em 800 milhões de coisas. Assente em três pilares, nomeadamente conscientização, ambiente e juventude, o Programa de Sustentabilidade e Responsabilidade Social assume compromissos com a proteção do meio ambiente através da identificação e da gestão de temas e áreas sensíveis às mudanças climáticas nas operações portuárias em linha com as melhores práticas do setor no mundo. A consciencialização, porque os projetos, por melhor concebido que estejam, por melhor que sejam, se as pessoas não estiverem comprometidas e não estiverem informadas sobre o que estamos a fazer, o insucesso pode ser garantido. Por isso, nós elegemos o pilar da consciencialização como o primeiro para este projeto. E depois do meio ambiente, para todos nós percebermos a importância da preservação do meio ambiente. No pilar da juventude, o Porto de Luanda vai trabalhar com ONGs e organizações que trabalham com o tema da juventude para propiciar formação para os seus gestores e qualificar o trabalho que fazem através de metodologias que possam promover o seu desenvolvimento. Numa primeira fase, o Porto de Luanda quer atingir até 500 jovens com a formação e apoio a projetos que visam aumento da empregabilidade, daí que são reservados um total de 800 milhões de quanzas para financiar o programa. Temos uma previsão otimista. Gostaríamos de atingir, nesta primeira fase, 500 jovens. Dar formação, qualificá-los, dar kits de trabalho e que cada um deles possa desenvolver uma atividade econômica e ter o sustento para si e para as suas famílias. Neste projeto, o Porto pretende investir 800 milhões de quanzas, mas o valor por cada uma das organizações vai depender do projeto que nos for apresentado. À margem do evento, de apresentação do Programa de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, João Fernandes, administrador executivo do Porto de Luanda, garantiu que a empresa goza de boa saúde em termos de rentabilidade. O crescimento é ótimo. Vocês só repararem que o Porto de Luanda, 80% das mercadorias que entram em Angola passam pelo Porto de Luanda. Tivemos um volume de aproximadamente 60 milhões de carga em 2003. E penso que este ano poderá ser melhor. É imprescindível que o Porto de Luanda aumente o seu volume de negócios por via da crescente captação de tráfego, que alargue as ligações com o interior do país, que fomente a intermodalidade e que aposte na melhoria da oferta logística. Com o programa lançado nesta segunda-feira, o Porto de Luanda quer contribuir para a criação de uma cultura de sustentabilidade nas escolas. Por isso, criou e vai disponibilizar manuais de sustentabilidade especialmente preparados para professores, crianças, adolescentes e jovens. E agora as contas que envolvem o petróleo, a principal matéria-prima do país. As filações do preço no mercado internacional. A negociação do barril do Brent voltou a casa dos 70 dólares. Os preços do ouro negro prosseguem em baixa nos principais mercados internacionais, devido ao ceticismo em torno da decisão dos membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, o chamado grupo OPEP+. No passado, domingo, dia 2 de junho, a OPEP+, anunciou uma manutenção dos cortes de oferta, mas disse também que a partir do quarto trimestre deste ano, poderia começar a colocar gradualmente mais petróleo no mercado. Há também uma retratação do crescimento econômico mundial. Estamos num período de temperaturas altas no hemisfério norte, onde estão os maiores compradores, o que reduz ou pelo menos estabiliza a procura mundial. Esta queda do preço do barril do petróleo para menos de 78 ou 79 dólares, o preço mais baixo desde dezembro do ano passado, teve também impacto nas maiores empresas petrolíferas sediadas em Londres. Quanto a nós, estes números não beliscam as contas nacionais, tendo em conta a referência do Orçamento Geral do Estado deste ano de 65 dólares por barril. Mas é importante dizer que hoje não existe excesso de petróleo no mercado, sendo de prever que o mercado de futuros possa recuperar nas próximas semanas, outra vez, para valores perto dos 90 dólares o barril. A queda registrada nos últimos dias foi de 8%. Já para o próximo ano é que as previsões dos especialistas são mais pessimistas e alguns avançam para uma queda em 2025 que pode rondar os 15% face aos preços atuais. E o Ministério do Interior celebra os seus 45 anos de existência. O programa reserva várias atividades. O ato formal de abertura teve lugar hoje aqui em Luanda e foi presidido pelo ministro Eugênio Laborinho. Durante a abertura das festividades do 22 de junho, o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, avançou que a instituição que dirige ainda tem muitos desafios e, por isso mesmo, a aposta tem sido na modernização das infraestruturas, incorporação do capital humano na corporação, bem como a sua capacitação. Temos em primeiro lugar a injeção de sangue jovem no Ministério do Interior e em todos os seus órgãos, primeiramente na Polícia Nacional, no CIC, no SP, no Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, no Serviço de Imigração, como já está a acontecer. E outra grande aposta também é apostar nas novas tecnologias. Temos que apostar na modernização do Ministério, uma vez que o mundo está cada vez com constantes mutações, então nós temos que apostar na modernização do Ministério. E também estamos a construir muitas infraestruturas a nível do país. Temos desde já a indicar e a mencionar a inauguração da cadeia do BOMA na província do México, o Serviço de Investigação Criminal, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e um posto médico na província do México nesses próximos dias. Estamos a apostar muito na formação, temos acordos com vários países e aqui mesmo vamos a apostar mais aqui na formação local, porque temos cada vez mais desafios à nossa frente. O ministro afirmou estar a trabalhar no combate à vandalização dos bens públicos e da violência doméstica, com vista a devolver a tranquilidade e a segurança no seio da população. Tem que haver maior proximidade da polícia e colaboração, em colaboração com a população para haver a maior denúncia desses criminosos que têm estado a vandalizar os bens públicos. Nós vamos manter a ordem e a segurança pública. Um país sem ordem não pode, não aguenta. Temos estado a assistir além da violência doméstica e a violação sexual, sobretudo menores, como é a proximidade para quem vive muito próximo. E esse combate tem sido árduo e muito violento para nós. Por isso, nós não vamos perdoar a todos esses indivíduos criminosos que cometem esse tipo de ato. O Ministério do Interior celebra 45 anos de existência no próximo dia 22 de junho. Sob o lema, com a experiência do passado, reforçamos a unidade e o profissionalismo na garantia da ordem e segurança públicas. O país acaba de perder dois grandes nomes da cultura nacional. Um destes é o professor de dança, Sacaneno João de Deus. O coreógrafo foi encontrado morto na sua residência neste domingo. A nossa equipa esteve na casa do óbito. A comunidade artística angolana está de luto pela morte de Sacaneno João de Deus, cuja notícia foi divulgada neste domingo. Sua filha expressou profunda tristeza pela perda, destacando o papel e a influência que o pai teve em sua vida. Um pai super incrível, muito, 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 muito protetor. Eu não tenho palavras para descrever o quão bom ele era. Conhecido por seu trabalho como coreógrafo e professor de dança, Sacaneno influenciou diversas gerações de artistas em Angola, deixando um legado indelével na cultura do país. Não sou Sacaneno, não sou professor de dança, muita gente não conhece. Sacaneno também foi grande compositor de música. Se o povo angolano hoje lembra, professor Sacaneno, caripandê foi titular dessa grande música. Conforme você viu esse espaço aqui, esse espaço era para fazer uma companhia e uma escola de dança, um instituto de dança folclore, que era o grande sonho do professor Sacaneno. Maneco Vieira Dias, diretor do grupo de dança Kilanduquilo, destacou a importância de Sacaneno tendo reconhecido que sua contribuição foi inestimável para o desenvolvimento e reconhecimento da dança em Angola. O Kilanduquilo é um caso. Em 1985, Sacaneno foi o primeiro professor do Kilanduquilo. Dada a dimensão que o professor Sacaneno tinha, poderíamos ter feito um pouco mais, se calhar também as instituições do Estado. Mas ainda assim, foi feito o possível. Por outro lado, um amigo próximo ressaltou sua paixão pela arte e a influência positiva que teve. Era mesmo filho querido, porque ele já tinha experiência e nós aproveitávamos para o número principal. Ele ficava conosco de manhã e à noite voltava para trabalharmos no grupo amador, porque era estudante. Sacaneno foi formado em Cuba como instrutor. Segundo a família do falecido, o professor Sacaneno, que completaria 70 anos em outubro, teve morte súbita. Ele deixa três filhos e viúva. O funeral será realizado na quarta-feira no cemitério do Benfica. A cultura nacional perdeu também o presidente do grupo Carnavalesco União Mundo da Ilha. João António Custódio faleceu vítima de doença. O início desta semana está marcado por uma profunda tristeza, com o falecimento desta figura proeminente do mundo do Carnaval. António João Custódio, presidente do grupo Carnavalesco União Mundo da Ilha. António Custódio, de 54 anos, faleceu na madrugada de domingo em uma clínica local, tendo sido diagnosticado com uma infecção pulmonar e insuficiência renal, conforme informado pela família. Nesta altura, não pode imaginar o choque que nós apanhamos ontem, quando tomamos a notícia. E o carinho que ele foi grande foi tão grande, que se calhar não tem um adjetivo que qualifique isso. De qualquer forma, era uma pessoa doce de lidar. Carinhosamente tratado por tio Mano, António Custódio é destacado como um exemplo de dedicação e amor pela cultura. A sua paixão e compromisso com a União Mundo da Ilha é mensurado também pelos títulos já alcançados pelo grupo mais emblemático do país e com mais de 14 títulos carnavalescos. Desde o momento que ele entrou no grupo como repórter, faça relembrar isso, ele entrou como repórter, amigo do grupo, sempre nos deu aquela sustentabilidade humana, até na fase de 2009, que ele candidata-se como presidente. Ele não foi só o presidente do União Mundo da Ilha, ele foi um pai, foi um amigo. Aí derrotas, aí vitórias, estamos sempre juntos. Amigos e membros do grupo carnavalesco destacaram a enorme perda para a cultura angolana. A sede do grupo carnavalesco União Mundo da Ilha está a receber amigos, familiares e admiradores para prestar as últimas homenagens. Amanhã, por volta das 18h, o corpo sairá da Clínica Sagrada Esperança e vai repousar por 30, 40 minutos daqui, onde a gente vai fazer a última homenagem, culturalmente, estamos a falar de danças, aquilo que é a nossa tradição, e de seguida partirá para a Nova Marginal, é ali onde o campo da batalha, onde se realiza sempre o carnaval, também faremos uma despedida e seguir-se lá depois, isso 40 minutos depois, para o velório do Santana, para que na quarta-feira, por volta das 10h, levamos o nosso presidente, nosso camarada, nosso irmão, o António Custódio para o Campo Santo, isso mesmo na Santana. António João Custódio deixa 8 filhos e viúva. E seguimos para mais um breve intervalo no Giração Jornal, tem mais para ver no próximo bloco. Veja as novidades do desporto, as últimas que marcam o dia no país e além fronteiras e a preparação dos palancas negras para o grande jogo de amanhã, no 11 de novembro. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação e com novidades do desporto. Com o Manoel da Cruz, que já chegou o Manoel, boa noite. Amanhã é um grande dia. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Um dia a dia, Angola deve vencer a seleção dos camarões. Boa noite a todos. O momento é para falar-vos dos palancas negras. E sobre o futebol, o selecionador nacional Pedro Gonçalves e o médio Xô garantiram ser possível derrotar os leões indumáveis. Era visível a boa disposição dos palancas negras neste último treino, antes mesmo de defrontar os leões indumáveis. O jogo é a contar para o apuramento ao Mundial de 2026. Os pupilos de Pedro Gonçalves ensaiaram os aspectos táticos e técnicos para contrariarem todas as manobras ofensivas do adversário. O professor português ao serviço de Angola, Pedro Gonçalves, garantiu em conferência de imprensa que o jogo será difícil, tendo em conta o perigo que os camaroneses apresentam. É um jogo importante, até porque a seleção dos camarões está à nossa frente. É uma equipa altamente competitiva, com jogadores, como já aqui disse, todos eles habituados a jogar ao mais alto nível competitivo, com grandes valias. Aparentemente os problemas que a Federação pode ter ultrapassado não se viram minimamente, inclusive tem um selecionador que entrou agora e que, pelo menos em determinados momentos do jogo, conseguiu rentabilizar. Portanto, também não se notou essa sua entrada. Portanto, vamos nos bater com uma seleção poderosíssima de África, com convicção que temos capacidade para umbriar com eles e superá-los. Percebendo o contexto, percebendo as ideias, percebendo também o tipo de estratégia que os camarões procuram utilizar, ficou evidente a questão das bolas paradas, com o Cabo Verde, mas não só, obviamente, é todos esses momentos de jogo que nós vamos procurar encontrar o antídoto e, por outro lado, também nos afirmarmos, porque cada vez mais vamos ganhando confiança no nosso processo e acreditamos que temos capacidade para amanhã, no final do jogo, levar de vencido a seleção dos camarões. Só o médio defensivo dos Palancas Negras adiantou que o grupo está unido e com vontade de vencer a seleção camaronesa. Acho que estamos preparados para enfrentar com uma grande seleção. Todos nós sabemos as qualidades que a seleção dos camarões tem. Todos nós sabemos que eles são a seleção que mais foram no Mundial Africano e sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas acho que estamos preparados para nos bater com uma grande seleção e estamos confiantes que vamos fazer um bom resultado no jogo de amanhã. Recordo que o jogo entre Angola e Camarões está agendado para esta terça-feira, 11 de junho, às 20h, na nova Catedral do Futebol Angolano, o estádio, 11 de novembro. Chegamos ao fim quanto ao desporto, Kina e Simeão, estamos juntos. Estamos juntos, Manuel. Boa noite, Manuel. E tem debate daqui a pouco na TV Girasol, hoje com reflexões centradas nas condições para o aumento da produção petrolífera no país. Kina, está o painel praticamente montado. Com certeza, o Alberto Capitão já está com os seus convidados. Mais daqui a pouco, com a seguir ao Jornal, não deixe de acompanhar este importante tema a ser discutido aqui. E terminamos nós a edição de segunda-feira do Girasol Jornal. Obrigada pela companhia da sempre. Esta equipe regressa amanhã, certamente, às 19h45. Boa noite e passe bem. Bom debate. Boa noite. Boa noite.